A Alemanha nazista, a última facada no coração das trampas. A S.O.E. recrutou mais seis, sob meu comando, por um motivo. Achar qualquer inteligência sobre o Projeto Fênix, o último suspiro do terceiro raiz. Uma coalizão de comandos aliados reunidos e mirando bem onde o inimigo estava mais vulnerável. Essa era pra ser a nossa primeira e única missão. Olha só isso aqui. O mundo é maravilhoso. Quem quer salvar ele? Dois vedalnia. Vamos nessa. É hora do show. Acha o que a gente consegue? Se a gente combinar o trem, a gente tem chance. E aí vai primeiro. E aí vai primeiro. Eles não vão ver nada se esperem cortes. E aí vai. Vamos lá. Pega um alemão. Eu aposto que a Petrova pega um alemão. Pega um alemão. É, é uma grande missão secreta. Parece que a gente vai fazer do jeito difícil. Vai pro outro jeito, depois que ele é feito para ele mais. Seis chances de eu achar, até por cima dessa vez. Cuidado! Tem caminho aí! Tchau! É, esse é o jeito de acabar com o caminhão. Que beleza, pessoal! Cheque! Isso tá indo bem demais até agora! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos! 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 Quantos alemães tem essa porra de trem? Volha! Volha em aqui! Ali não tem cobertura! Eles não estão escutando! Tio! Vai! Tio! نت webinars gausas sobre eles! пер Cesar fogo! Alemães no caminhão! Não quero me dispor! Que porra que ele tá fazendo? Tá pensando em matar! Cuidado! Asegurem o outro trem! A Enova, olha só aquela beleza que ele era no caminhão! Fora! O Novas destruiu o outro caminhão! Eu não gosto mesmo de caminhões! Podem de atirar! Não! 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 Agora cê tá só se exibindo, Nova. Ando a brasa, Nova! Tiro! Tiro, 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 Tiro! Tiro, 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 Tiro! Tiro, 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 Tiro! Tiro, 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 Tiro! Tiro, 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 Tiro São seis especialistas para pegar os alemães rápido e sair numa porra. Com um exército é muito barulho. Muito devagar. Richard está certo. Eles vão estar distraídos. A gente vai pegar esses papéis sem fazer barulho. Todo mundo entendeu o plano? Eu atiro nazistas. Eles morrem. Isso é meu bem. Até entrar na pressão do prático ou outro lado desistente. Vamos pegar esses papéis antes que eles nos acham. Eu te dou cobertura desse vavel. Caralho. Eu odeio, cachorro. Vamos ver. Vamos ver. Eles estão pedindo ajuda. Volta eles. E aí E aí E aí E aí E aí E aí